Eu não ando só, só ando em boa companhia Como eu vi ou não, minha canção e a poesia Para viver um grande amor, precisa muita concentração e muito ser Muita seriedade e um pouco riso para viver um grande amor Para viver um grande amor, mistério é ser um homem de uma só mulher Pois ser de muitas, poxa, é pra quem quer, não tem nenhum valor Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se cavaleiro E ser de sua dama por inteiro, seja lá com o vô Há que fazer do corpo uma morada onde clausure-se a mulher amada E gostar-se de fora como espada para viver um grande amor Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Para viver um grande amor, direito, não basta apenas ser um bom sujeito É preciso também ter muito tempo, peito de remador É sempre necessário ter um visto no crédito de rosas no florista Muito mais, muito mais que namorista Para viver um grande amor Quanto há pouco saber fazer coisinhas Ovos mexidos, camarões, sapines Bolhos, filhés com fritas Comidinhas para depois do amor E o que há de melhor que ir para a cozinha E preparar com amor uma galinha Com uma rite gostosa para ouvir Para o seu melhor amor Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Para viver um grande amor É muito, muito importante viver sempre junto E até ser, se possível, um só de fundo Para não morrer de novo É preciso um cuidado permanente Não só com o corpo, mas também com a mente Pois qualquer baixo seu, a amada sente Esfreia um pouco a dor Há que ser bem cortês e sem cortesia Doce e consiguiador sem covardia É saber ganhar dinheiro com poesia Não ser um ganhador Mas tudo isso não adianta nada Sem essa ação escura e desvairada Não se souber achar a grande amada Para viver um grande amor Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Eu não ando só, só ando em boa companhia Eu não ando só, só ando em boa companhia Eu não ando só, só e a praia